Obrigado, Singed. Acabou de começar o dia, não quero beber. Bebeu uma água. Estamos aqui agora para conferir o rework no Singed. Sim, League of Reworks. O que mudou no Singed? A Riot Games basicamente falou, galera, não sei se vocês estão ligados, mas corta a cura para o Singed. É ruim, né? Eles falaram isso em vídeo, viu, cara? Eles falaram, gente, vimos um vídeo de um youtuber brasileiro falando que corta a cura é ruim. Por conta disso, agora todos os campeões vão ter corta a cura no kit para não precisar mais fazer corta a cura, certo? Assim vocês vão parar de fazer esses itens que são uma porcaria. Então, o Singed agora, o ultimate dele, quando ele está com o ult ligado, o punzinho dele, aplica corta a cura, certo? Como é que você vai se curar se tem alguém peidando na sua cara? É impossível, malandro. Você não consegue se concentrar. Então, o que isso vai fazer com o campeão? Primeiro, não se faz mais morelo para o Singed, né? Não se faz também mais armadura de espinhos. Se você fizer, você vai ser preso, vai direto para a cadeia. Então, olha só. Alguns campeões que estão aparecendo com uma certa frequência no top, principalmente nossa querida Lilian, tem cura no kit, né? Irelia tem cura no kit? Fiora tem. Então, todos esses campeões, Darius, contra todos esses caras, o Singed vai passar a ser mais eficiente a partir do nível 6, certo? Então, significa que, para os elos mais baixos, onde o early game não é tão importante, né? E o early game não tem tanto impacto, o Singed vai passar a ser mais interessante, principalmente contra esses caras. Nos elos mais altos, é possível que jogando de Singed contra esses caras, você tome uma surra tão grande que sua taxa de tuar vai continuar ruim contra eles. O Singed, fazendo criar fendas, que é um dos melhores itens para ele, se não o melhor, ele fazia morelo com uma certa frequência com o terceiro item, era o segundo item mais feito, apesar de ser bem pior do que o primeiro item mais feito, que é o abraço demoníaco. Então, a partir de agora, você não vai mais fazer ele. Se você fizer, você está maluco. Acho que agora, no começo, assim que entrar essa mudança, muitas pessoas vão continuar fazendo corta-cura sem perceber, né? Assim como a galera fazia armadura de espinhos e era uma porcaria, né? Como segundo e terceiro item, a pessoa vai continuar fazendo, mas, eventualmente, eles vão dropar isso aí e a taxa de tuar do Singed vai subir bastante, não só por conta desse buff, mas porque as pessoas vão começar a itemizar melhor. Ou seja, vão parar de fazer corta-cura. O que você achou dessa mudança? Deixe sua opinião aí nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixe seu like. Valeu! Tchau!